Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Henrique Alves e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu iria regir a Taka, Tribunal de Almas, junto da Ani e o... Bom, já ia comentar que eu não sabia do que era porque eu não reconheci o personagem na thumb, mas já vi ali na descrição, tá ali ó, baseado em Death Parade. Esse nome não me é estranho, eu não vi, mas eu já li alguma coisa sobre... Não consigo lembrar, mas eu já li alguma coisa que eu lembro que eu botei esse anime na minha playlist... Na minha playlist não, na minha lista de animes a olhar, mas eu ainda não olhei. Mas eu lembro que eu li alguma coisa sobre ele que me chamou a atenção e tá na minha lista de animes para olhar. Mas o que que era eu realmente não sei. O personagem, como eu tinha dito antes, eu não reconheço ele, eu realmente nunca vivo até reolhar a thumb. É, realmente nunca vi esse personagem, pelo menos não me lembro de ter o visto antes. Então eu estou curioso, Tribunal das Almas. Não é o tipo de título que eu consiga teorizar, então... Então vamos tentar entender. Vou entender alguma coisa? Talvez, talvez não, talvez muito, talvez nada, talvez pouco... Não sei. Eu, sabe, eu estou sentindo, assim, que esse aqui vai ser o tipo de música que eu não vou conseguir entender muita coisa. Eu estou sentindo, assim... Não sei porquê. Nós vamos tentar entender, né? Porque é o que eu gosto de fazer aqui no canal, gosto de escutar as músicas, entender, teorizar... E como eu gosto de teorizar, hein? Então, pode ver, acho que eu não tenho mais nada, assim, para comentar logo nesse início. Em 3, 2, 1, início, já! Seja bem-vindo, aceito um drink, é por conta da casa. Eu sou de aqui e sinto que essa é a sua última hora. Como vão? Tudo bem, sejam bem-vindos ao bar. Vocês parecem confusos, permitam me explicar. Vou de dar algumas regras que vão precisar seguir. Caso tenha alguma dúvida, não diga. Eu não posso dizer onde vocês estão, do jogo vão participar, não é uma proposta. A roleta atrás de mim vai decidir o que jogaram, suas vidas serão uma aposta. Isso pareceu curtíssimo. Não sei, foi elegante, eu trabalho com experiência. Me pareceu meio humberto o jeito que você explicou. O que importa é que funciona, eu chamo de eficiência. Paciência tem ciência que eles ainda não têm uma noção. Decadência, você não julga direito, não leva enquanto o coração. São emoção, mas eles nem vivos estão. De volta a delicadeza e um pouco de compreensão. Ok, ok, eu tenho muito pra aprender. Mas pelo visto não é fácil de julgar alguém por inteiro. Suas memórias nunca são suficientes. E a sua natureza normalmente é fruto do seu desespero. Muito bem, acho que é um bom caminho pra seguir. Julgar de fora é fácil, mas de falta sentir. Aceito uma bebida, é por conta da casa. Qual é o sentimento primitivo que se sobressai? Fundo o ódio, a raiva, todo o desespero. E o que mais é? Eu acho que é mais fácil de julgar quem tá perdido. Fácil de julgar quem cometeu um assassinato. Mas às vezes depende se levar e contar o motivo. Acho mais difícil, embora saiba. De volta a esquivarão. Vai pra trazer a podridão do ser humano. É preciso parecer mau. Nem sempre seja natural. Só que naturalmente quem te julga tem que ser imparcial. Me dê motivos, odeio ser primitivo. Detesto ser previsível na base intimidatória. Te peço compreensão. Meu trabalho é suscetível. Erros lógicos não são bem recebidos. E eu preciso de ajuda pra julgar. Não foge, tu ferra com tudo. Quando tu levar, tu dá um extremo. Tá vendo o que eu tô falando? Não basta trazer o pior do ser humano pra conversar. Que é uma faca de dois gumes, tu não dá sua habilidade. São ossos do vício. Seu ofício, não meu. Se devem reencarnar o livro. E o que importa, eu não sou Deus. Seu julgamento divino. Tá mais pra quase divino. Acho que nesse caminho mais um não nasce perdendo. Feito pra que as almas trouxe enviados ao vazio. Permanizou sempre abaixo, foi o que me fizeram acreditar. São ossos do neve, uma casa com caminho entre os mãos. Sentimentos são uma coisa impossível de se aceitar. Mas sentimentos surgiram, me questionaram, fizeram me der a chance de mudar. Me der a chance de voltar. E acasar as minhas lembranças, sentimentos e esperanças. Eu sei que no final eu não vou voltar pra cá mais. Vazão na minha cabeça, me corroem com medo. Uma dor no meu peito, eu sei que bons tempos não voltam atrás. Não, não mais. Sinto o seu sofrimento. Me desculpa, eu só queria entendê-la. Não precisa se desculpar. Você tem muita prática. Tá bom, né? Ok. Eu achei interessante. Acho que eu... Não posso dizer que eu entendi, na verdade. Porém, eu tenho teorias. Que talvez eu tenha entendido. Mas, enquanto eu não tiver uma confirmação, não passam de teorias, né? Bom... Ahn... Não posso... Não, talvez eu possa. Bom, acho que posso, né? Mas eu acho que aquele personagem de cabelo branco, que é o que está na thumb... É que eu ia falar na questão sobre se ele seria ou não o protagonista. Por isso que eu ia falar. Tipo, ah... Ah, que eu posso dizer que ele é o protagonista, ou não posso dizer que ele seria o protagonista. Porque, ao mesmo tempo de que esse personagem me passa uma vibe de possivelmente ser o protagonista... Não acho que talvez ele seja também. Talvez seja outro. Ele seja apenas um comentarista. Alguém ali que comenta a situação, mas que traga de fato os... Os... Como pode dizer? Os... Ai... Os questionamentos ali. As coisas que nos botam pra pensar mesmo. Então... Fica um tanto quanto em dúvida se ele seria ou não o protagonista. Porque como eu acabei de falar, ao mesmo tempo que ele passa uma vibe de ser... Ele também passa uma vibe de não ser. Enfim... Mas... Eu achei um tanto quanto interessante. Porque... Primeiro ele estava achando que seria algo do tipo... Jogos mortais. Sabe? Alguém botava eles lá pra jogar e eles... Jogariam a posição de suas vidas. Eu sabia que a música deu a entender nisso. Mas depois eu percebi que não. Até porque ele fala que eles seriam apenas almas. Então... Eu penso que aquilo seria um tipo de purgatório. Provavelmente. Até porque seria essa questão sobre... Que tipo... Era algo ali que dava a entender que eles... Ou ficariam no limbo. Ou reencarnariam. Mas não acho que eles sejam de fato os juízes. Assim... Juízes do purgatório. Ele e aquela outra mulher ali. Talvez ele seja. E ela seja uma espécie de ajudante. Porque agora no final traz a questão de que ela... Teria lembranças ainda. Então... Talvez ela tenha sido uma escolhida por ele. Talvez. É que eu fico curioso sobre se eles julgariam ou não. Porque... Não me parece sim, tipo... Que eles realmente estavam julgando as ações daqueles outros dois que entraram lá. Não tipo julgando se eles... Eu digo assim... Se eles iriam definir de fato se eles... Se reencarnariam ou iriam para o limbo. Mas... Eu diria assim... Tipo... Julgando... Julgando... Conversando assim... Sabe? Nada que realmente vá fazer a diferença para os outros dois. E acho que... Possivelmente esse anime acabe trabalhando isso. Sabe? Seria um anime assim mais... Que traga essas questões assim... Coisas para nos botar para pensar. Mesmo a partir desses dois personagens. Desse em específico. Porque ele até traz a questão sobre... Do que seria mais fácil de julgar, né? Alguém que cometeu um assassinato. Mas entre a questão dos motivos e do porquê. E de como a pessoa é. Às vezes... Muitas vezes do contexto em que a pessoa vive. O contexto histórico e tudo. Claro que... Eles não falam tudo isso. Mas eu imagino que entre... Que englobe tudo. Sabe? Ah... Depois também... E eu acho interessante essa questão. Seria fácil julgar um assassinato. Mesmo sem um motivo. Ah... Enfim. O que que era o outro ponto que eu ia comentar? Hum... Ah, é. Sobre aquela questão da imparcialidade que ele traz. Que justamente para julgar teriam que ser... Imparciais. Só que a gente nunca consegue ser de fato imparciais. A gente tenta ao máximo possível. Mas imparciais a gente realmente não consegue ser de fato. E o personagem... Ele... Me parece aqui tipo que... Ele... Sim... Ele tem uma função. Ele tem seus sentimentos. Mas ele justamente o reprime. Ele tenta ser imparcial. Mas na verdade ele não é. E ele fica possivelmente... Ah... Pensando assim. Refletindo. Sobre o modo como ele julga os outros. E... Possivelmente refletindo com aquela outra mulher ali. Que estava junto dele. E eles possivelmente vão conversando assim. Sobre como julgar os outros. Sobre as ações dos outros. Sobre motivos. Sobre... Como pode dizer? Não. Acho que só sobre isso mesmo. Só sobre julgar as ações dos outros mesmo. De um modo geral. Não digo assim. Apenas em assassinatos. Como eles trazem aqui. Acho que de um modo geral. Sobre como julgar as ações dos outros. Bem ou maus. É algo fácil. Algo simples. É algo que a gente mistura motivos. O contexto do momento. Ou a gente só julga as ações pelos nossos valores. Do... 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 Do que a gente segue. Se eles seguiram algum tipo de valor. De fato. O que possivelmente a gente siga seus próprios valores. E não de... Por exemplo. De outras pessoas. De uma sociedade. Por exemplo. Até porque. Como eu falei antes. Aqui eu li. Não parece ser algo real. Ele até fala sobre eles serem apenas almas. Onde eles julgariam eles. Se eles iriam para... O... O limbo. Ou... Renasceriam. Achei interessante. Desculpa. Bom. Deixa eu me ajeitar aqui né. Eu achei interessante. Não pode dizer que eu entendi muita coisa. Eu sinto que eu não entendi quase nada na verdade. Mas a proposta. Se eu tivesse em pelo menos um pouco certo no que eu falei. Eu acho que vai me interessar bastante esse anime. Eu gosto muito de animes que trazem bastante reflexões. Que nos botam realmente para pensar. Eu acho que sim. Que são os mais interessantes sabe. São os que eu mais gosto assim de ver. São os que eu mais me divirto. Vendo sabe. Sei lá. Eu adoro misturar assim. Filosofia. Sociologia assim. Com os animes. Psicologia com os animes. Nossa. Eu adoro ver coisas assim. Tipo. De psicólogos. De filósofos. De sociólogos. Que vão trazendo assim. Questões envolvendo os personagens de anime. Temas de anime. É algo assim. Que a gente percebe que tudo é um pouco mais complexo. Do que parece. Nesses personagens que não parecem. Na verdade estão. E esse anime parece ser bem complexo. Fiquei extremamente interessado hein. Possivelmente irei olhar. Quando não sei. Mas agora fiquei muito curioso para olhar. Para. Mas enfim. Ahn. Eu até nem prestei tanta atenção assim. Na música. A música em si. Eu estava focando muito mais. Na minha atenção. Em tentar. Entender alguma coisa. Para poder teorizar. Mas assim. Pelo pouquissíssimo. Que eu prestei de atenção na música. Eu gostei. Mas depois eu vou reescutá-la novamente. Para definir de fato. Se ela irá ou não. Para a minha playlist de músicas favoritas. Mas enfim. Então. Acho que o vídeo foi esse. Acho que eu não tenho muito mais que comentar mesmo. Então o vídeo foi esse. O link do vídeo original. Será aqui embaixo. Aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau.